Olá amantes da velocidade, sejam bem-vindos ao canal do MAPA. Hoje nós estamos de GT Legends e depois do campeonato com o Porsche 914 que foi terrível. Eu tive que jogar o campeonato novamente e ganhar ele para conseguir seguir nos desafios da Copa D. E ganhando aquele campeonato você ganha um Detomaso Pantera, que é o carro que eu estou, é um carro bem forte. E o meu desafio agora nesse próximo campeonato, que é uma corrida em Monza, GP, em outra na Manicurse Nacional, é contra um Tomaso Pantera e eu vou correr de Tomaso Pantera. Beleza? Então, na classificação eu fiz a pole position, um tempo bom. Eu estou aprendendo e treinando o ponto-ataco. Então, se eventualmente vocês perceberem erradas ou coisa parecida, é porque eu ainda estou me acostumando com o ponto-ataco do G27, que não é muito fácil de fazer ponto-ataco no G27. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.